Taradarum Domenal fumar Beber só pelo paladar Comer de tudo que for, bem natural Só fazer muito amor, quem amor não faz mal Então, olha aí, monsieur Binot Melhor ainda, barato o interior O que dá maior satisfação É a cabeça da gente, a plenitude da mente A claridade da razão O resto nunca se espera O resto e próxima é o resto e outra encarnação E a mão, bebe, bebe, bebe Cool, yeah, yeah, colab